E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui em Betim, BR381, essa daqui é a polícia do Betim, ó, da 381, agora a gente vai pegar aqui o contorno, contorno do Betim aqui, nós estamos indo para o Sarzedo, Sarzedo, acho que é assim a pronúncia, né? É, vamos fazer um descarregamento ali, filmar para vocês aí a chegada lá no cliente lá, é a primeira vez que eu estou indo ali sozinho, né, sozinho, eu já fui na época do baú, trabalhava com truque, eu ia direto, fazia, passava por esses cantão aqui do Minas Gerais aqui, a gente andava tudo isso aqui, né, fazendo entrega. Mas sozinho, e com a carreta, uma carreta Vanderlei, é a primeira vez. Então vamos, ó, aqui já é a entrada do contorno, né, se tu for reto, tu vai Betim, que vai sair lá no outro lado do contorno, sei lá no shopping. O contorno aqui, ele sai lá depois do shopping, e se tu for por aqui, ali, reto ali, tu vai, tu vai passar em frente o shopping e vai sair junto ao contorno lá também. Beleza? Hoje é dia 2, 2 do 3 de 2022, já estamos aí no terceiro mês do ano de 2023 aí, bora, né, bora, 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 precisamos trabalhar, precisamos faturar, faturar. Olha, ó, que leitinho da criança tá cada dia mais caro, tá cada dia mais caro. Acho que a gente vai entrar logo ali na frente, eu sei que ali tem uma entrada, tem uma área industrial, lá, Sarzedo. Sarzedo retorno Essa placa aqui, ela leva aqui na frente Não sei porque Na época eu saí muito aqui A gente tinha brumadinho E saia por aqui Mas faz muito tempo era com chapa Quando você tá com chapa Você não se preocupa tanto, né? Gravar lugar nem nada Então Você sozinho é diferente Do que você tá com chapa, né? Então nós vamos entrar aqui Vamos entrar aqui, né? Baixando as marchas E daqui uns dias Vamos estar de ferramenta nova pra trabalhar aí A empresa Tá renovando a frota Esse meu, esse caminhão aqui Que eu trabalho é um 2000 E 2020 Mas ele não vai ser trocado Ele vai continuar na frota E só que Como eu sou um dos mais velhos O Sider Eu sou o terceiro mais velho É... Na ordem eu tô pra pegar um caminhão Conforme vai chegando o caminhão novo Eles vão dando pros mais velhos, né? De empresa De empresa Então Pela ordem eu sou o terceiro Porque Abandonou muito Muita gente saiu Teve uma época fraca aqui E... E realmente Até eu pensei em sair Muitas das vezes Acho que até tem vídeo meu Falando que Que ia sair e tudo Mas... A gente acabou ficando aí E agora vamos... Vamos receber um caminhão aí Só que não vai ser mais Scania não Agora vai ser um Volvo Um FH Volvo Azul Já tá lá na... Provavelmente quando esse vídeo for ao ar Já vai tá... Já vai... Já vou tá com ele, né? Eu acho, né? Sabe? Empresa Pra mudar é daqui pra ali, né? Aí que eles resolvam dar pra um outro motorista, né? O caminhão é deles, né? Eles dão pra quem eles quiser Tem motorista que fala Ah, não Porque quem merece... Não A verdade é O dono do... O caminhão tem dono E ele dá o caminhão dele Se ele quiser dar pra um... Um cara que entrou hoje na empresa Ele pode dar, né? A gente não pode falar é nada Apesar que aqui na empresa A maioria dos caminhões É vendido com 3 anos 4 anos, né? Então a média dos caminhões aqui É bem novo Os caminhões Tudo com o máximo 4 anos aí Já tá... Já tá sendo vendido, né? Passado pra frente, né? Então ninguém pode reclamar de caminhão velho Eu tô com o caminhão 2020, né? E... Tô saindo com zero já, então... Não tem muito que o povo reclamar, não Vamos devagarinho, né? Porque tem... Tem esses recap aqui Aqui toda a vida é ondulada A gente já vem pegando estrada ruim Nessa 381 aí Que pelo amor de Deus, né? Essa 381 aí Que tá feio demais Puta louco Que estrada ruim Mas fazer o que, né? Uma estrada pedagiada daquela maneira ali É pra acabar mesmo Aqui tem bastante empresa Eu não sei se aqui já faz parte do... Do Sarzedo Sarzedo? Acho que é... Essa é a pronúncia, eu acho Ou se... Se aqui é Bentinho, né? Nossa, tem umas crateras também Que... Só Deus na causa O cliente disse que não sai muito... Muito fora da... Da pista aqui Diz que essa avenida aqui Praticamente vai levar eu... A um quilômetro do cliente E aqui é a região de BH, né? Mais pra frente é... A gente tá perto de Betim Betim depois Contagem Contagem BH A região aqui Bem... É uma... Apesar que Minas Gerais É uma região muito forte Em tudo, né, cara? É... Tanto a agricultura Como... É... Bens duráveis, né? Que a gente diz É... Carro É... É uma fábrica de tudo Por cá, né? Uma região bem rica, né? Muita carga pra cá, né? É um lugar que tá... Cresce pra caramba, né? Tanto que os principais clientes Aqui da empresa Ou tão em... Na região de Minas Gerais E região de... Do Rio de Janeiro, né? Mas é... Quando você já passou Há muito tempo no lugar Você... Eu tô ouvindo E tô tentando lembrar Aqui, rapaziada Então não lembrar Pouca coisa assim Mais ou menos Eu tô lembrando Agora é 2 horas e 13 minutos Tá até meio vazio aqui Eu lembro que eu passava Nos lugares aqui Da região aqui É um comércio bem forte Assim, bastante gente No comércio Né? E o comércio Que tá bem devagar, né? Às vezes também Pelo horário Certo? Também eu passava aqui Geralmente parte da Final de tarde, né? Pode ser também, né? O sol deixa o sol Apesar que hoje tá nublado, né? Mas... Deixa o calor baixar, né? Porque tá quente, rapaziada Tá marcando 31 graus Ali no... No painel Do Scania Que eu já no painel do Volvo E essa semana ainda eu vou gravar um vídeo Do Volvo E acho que eu já vou Botar ele Fazer ele furar a fila aí Furar a fila pra... Já tem vários vídeos aí Gravados, né? Pra entrar no ar Mas... Talvez eu coloque ele já de uma vez Porque daí... Às vezes as pessoas... Passam por mim E sabem que... É eu, né? Às vezes dá pra pagar até um café Às vezes dá pra pagar, né? Geralmente é muita correria É, ó... Rapaz, tá numa subidinha aqui, ó Pode deixar cair muita rotação do caminhão Então, senão... Senão, em sepa, né? Coloquei numa... Desci uma marcha ali embaixo Ali Coloquei no manual Pra ele subir mais firmezinho, né? Só espero que ninguém... Que ninguém para na frente a isso Ó o Rex Ó o Rex furgado A dona do Rex Tá lá na calçada Mas o Rex não Ele tá ali, cara No meio da pista Se fosse um caramelo Tava... Tava latindo pra mim Lá pro outro lado Esse vídeo vai dar grande, hein? Sabia que ia dar grande esse vídeo aqui Porque eu lembrava que a pista era bem ruimzinha Eu lembrava de algumas subidas, descidas Ó na volta aí um caldo de cana, hein? Uau... Caldo de cana com limão, cara Bom... Região aqui também é a região dos minérios, né? Toda Minas Gerais é, né? As terras de Minas são... Abençoadas, né? Pelos minérios Será que o Sarzedo é... Essa cidade ali embaixo do morro? Pelo GPS a gente vai entrar lá no meio lá, ó No meio daquela cidade ali No meio daquela cidade ali No meio daquela cidade ali Vamos ver qual é o nome dessa rua aqui Essa rua é a Avenida Fausto Ribeiro da Silva É, eu vou continuar nela aí Um bons km aí Vou entrar na estrada do Engenho Seco Ó, pra chegar na estrada do Engenho Seco Aí vai faltar só Um quilômetro e meio Pra quem gosta de vídeo longo, né? Isso aqui vai ser um baita vídeo E... Uma outra coisa que eu tô pensando em fazer É rifar a minha geladeira Eu tenho uma geladeira interna pra cabine E... Já que esse caminhão que eu vou pegar Ele já tem geladeira Tem já geladeira de fábrica Então eu tava pensando em rifar essa geladeira Essa geladeira minha Pra... Pra juntar um dinheiro pra comprar uma cadeirinha De carro pra Isis Pra minha filha Tava vendo os preços das cadeirinhas Muito caro Pra crianças especiais, né? Não as cadeirinhas normais, né? As normais não é tanto Mas as cadeirinhas com as crianças especiais Que tem que ter... Tem que ter... Não sei o que é lá do tronco Não sei o que é lá da cabeça, né? Que a criança tem que ir toda numa posição Tô pensando em rifar essa geladeira Pra... Pra comprar Ela é bem carinha aí Chega a valores de... Seis mil reais Sete mil reais Então é... Na verdade é o que eu sempre falo Tudo Que é pra crianças atípicas É caro Tudo Você vai ver um carrinho Um andador Os remédios são tudo caro Só o canabidiol da minha filha É... Por mês É... Quatro mil reais Por mês Quatro mil reais Né? Então é... Tudo tem o seu custo Tudo tem... E tudo pra você pegar do governo Que as pessoas falam Ah, eu tenho que entrar com o processo Mas tudo vai advogado Tudo tem... Demora É um tempo que você tem que ter Esse dinheiro guardado Pra você poder medicar Enquanto não vem do governo E quando vem do governo Eles não pagam o que você já gastou, né? Eles pagam dali pra frente Então é... É um custo muito grande Assim... Mesmo que você esteja pagando O remédio tem que pagar advogado É... Entrar com o processo É todo um... Um... Um trabalho, né? Existem ajudas? Existem ajudas Tipo a PAI A PAI ajuda muito É... Por isso que quando tem a... As arrecadações da PAI É bom ajudar Porque... Cara, eu penso numa... Uma... Um órgão que ajuda tanto... É... Os pais, cara É... Cara, a PAI é demais, cara É... A ajuda que eles dão Em... Nesses processos Em selecionar Em ajuntar o... Toda papelada Que é muita papelada Daí... Leva pra eles Eles dão uma guia Ali, ó Faz isso, faz aquilo Vai ali, vai ali Eles dão toda uma orientação Que... Que é preciso Pra você ir certinho Não perder tempo Porque... Hoje... Uma família Que tem uma criança típica Tipo a minha Eu tô trabalhando Muito Muito Pra dar a conta De pagar Os remédios E dar a conta De pagar Pagar As despesas De casa Porque não é só Os remédios Da... Da minha filha Tem toda a despesa As despesas Normais De casa E lá em casa É... É eu A mulher E duas enteadas Né? Então... Que elas também Necessitam de... De atenção, né? E... Então é todo um processo Assim que a PAI ajuda muito, né? Esse processo Das... Das mães, né? Indireto Aonde deve ir, né? Vou ficar Rodando Rodando Imagina Sair hoje Vai lá No centro da cidade Vai atrás De uma pelada Vai atrás De outra Tem que deixar A Isis Com as minhas enteadas A mais velha Tem 15 anos Então... Você fica preocupado, né? Você fica preocupado, né? Então é todo um processo Que a PAI ajuda A não perder Perder esse tempo, né? Mas é isso aí Acho que a gente já chegou Num sarcedo aqui É bastante fábrica aqui, hein? Bastante... Bastante Desenvolvida, né? Região de Minas É desenvolvida, né? Até em cidades Mais históricas Assim Às vezes vai pro... Pro... Mais pro interior Assim, né? Divinópolis É... Ali Ouro Preto Muita mineradora, né? Muito... Muitas empresas É... Ali Botando dinheiro Na região, né? Beijão muito rica Aí de Minas Gerais, né? Devia ser Mais valorizado, né? Minas Gerais Até a Fernandias ali, cara Que estrada ruim, cara Escoa É um... É um gargalo Aquilo dali Que passa... Passa muita mercadoria ali, cara E tem uma... Uma rodovia Ruim daquela Não, era pro valorizar Era pros governos valorizar Valorizar Que tá escoando A mercadoria deles Isso dali é dinheiro Que Minas Gerais Tá ganhando Então... Sei lá Era pra... O governo de Minas Tá ali, ó Em cima dos caras Não, ó Tem que... Essa estrada aí Tem que tá sempre Tinindo Tem que tá boa Isso aqui é lá Pode deixar abandonar Estamos indo Dois quilômetros e dez Segundo Google Maps Agora nós já estamos entrando aí Pra dentro da cidade Parece, hein Com certeza O cara parou lá Já vai entrar junto Apertadinho Apertadinho Você vem pra Minas Gerais Você não pode ter muita dó De pegar o meio fio, né Eu vejo os caras que... Lá na Ambev Lá que fazem entrega Em Minas Gerais Em... Aqui... Regiões aqui, né Todos eles Os pneus É tudo... Tudo beijado, né Como diz, né Tudo marcado, né Que é complicado mesmo, cara Minas Gerais É muito morro É muita coisa assim Na beira da rua Você pode ver, ó A borracharia Não tem um pátio Na borracharia Tem a rua O cara vai ali Põe o carro na... Na beira do meio fio Né E... E faz o serviço, né Carretas Proibido virar à direita Graças a Deus Que o GPS não manda virar à direita Que é um morro também, né Um quilômetro E duzentos metros Já estamos Chegando na estrada Do Engenho Seco Segundo o Google Maps, né Ah, já vi a fábrica daqui, ó Tá lá Lonax Bem grandona lá, ó Escrito Lonax Agora ficou fácil Chega a dar um alívio no coração, hein Quem é motorista Sabe como é que é Você andar com Um caminhão dentro da cidade, cara Às vezes a gente vê Vídeos, né De pessoas Criticando nós Caminhoneiros Pessoal que faz entrega Dos truques Dos... Dos tocos Dos toquinhos Porque às vezes faz Entra no lugar errado Arranca um fio Mas olha Quem tá aqui atrás Do volante Sabe Que a gente não quer Atrapalhar a vida de ninguém A gente não quer Atrapalhar a vida Do pessoal A gente tá aqui Pra ajudar Pra trazer a mercadoria É trazer Deixar a mercadoria E ir embora Pra casa E a gente viver A nossa vida Mas... Mas olha Tem gente que não entende Critica, né Mas faz Parte A gente fica Muito aliviado Aqui quando chega No cliente Sem causar Nenhum transtorno, né Rapaz Tem caminhão Pra caçamba Ali É... Já vou deixar O caminhão Por aqui O tiozinho Delis ali É pequenininho Tá cheio de caminhão Você tá doido Beleza então Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo aí Vamos ficando por aqui E... Tudo de bom, né Vamos lá entregar a nota E acho que vai agarrar Um pouco aqui Fui Tchau 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 Tchau